Nós continuamos com lançamentos de placas de vídeo da nova geração, temos mais a caminho, temos aí placas da nova geração também da AMD e você está super empolgado, está super empolgado porque finalmente você vai conseguir comprar a sua placa de vídeo dos sonhos, que é uma placa de vídeo da geração anterior ou das gerações anteriores. Mas quais são as melhores ofertas? Qual placa de vídeo está agora num bom momento para ser comprada? Está pensando em fazer upgrade do seu PC e quer investir pouco? Eu tenho algumas dicas para você. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos? Ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa mãe está com defeito? Você precisa de um especialista? Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deep Cool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Ah sim, os tempos dourados. Lembra quando a gente comprava a placa de vídeo abaixo de mil reais capaz de rodar tudo no Ultra em 1080p? Ah, que tempo maravilhoso. Mas esses tempos parecem que estão voltando, né? Finalmente temos placas de vídeo capazes de rodar jogos no Ultra em 1080p com uma boa qualidade e com um preço justo. As placas de vídeo estão com um corte de preço bem interessante já faz algum tempo. Nós tivemos uma diminuição na demanda de placas de vídeo por vários motivos. Dentre eles, a mineração que deu uma desacelerada e parou um pouco de utilizar as placas de vídeo e porque deu uma desacelerada geral no mercado também. Nós tivemos aí muita GPU entrando no mercado e poucas saindo. Então, as fabricantes jogaram muitas GPUs no mercado e agora as parceiras, as AIBs, têm muitas placas de vídeo em estoque para vender. Nós tivemos algum exemplo disso com as placas da NVIDIA. Nós tivemos modelos aí da GTX 1060 com o GDDR5X. Chegou até a GTX 1060, mas nós tivemos ali também GTX 1070. Nós tivemos modelos com chips cortados, enfim. Tivemos ali um evento bem interessante no mercado com um acúmulo de GPUs. Essa situação mudou um pouco. Nós já tivemos uma sessão de descarrego desses chips e dessas placas que já entraram no mercado, mas ainda tem muita coisa para ser vendida e a concorrência está fazendo muito bem para o mercado. Eu já comentei algumas vezes para vocês, compartilhei com vocês algumas promoções aqui do nosso parceiro da Terabyte Shop que teve algumas placas de vídeo com preços realmente interessantes e para isso não precisa nenhuma propaganda. Basta vocês pesquisarem e verem o histórico de preços para saber que realmente elas caíram bastante de preço. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de algumas placas de vídeo que eu acho interessantes nesse momento. Mesmo que nós já tenhamos passado a geração delas, nós ainda não temos substitutas nessa faixa de preço. Nós temos as suas sucessoras, ou pelo menos uma sucessora, mas nós não temos de fato substitutas nessa faixa de preço ainda. E mesmo que venha a ter, elas podem cair ainda mais de preço. Eu estou falando, obviamente, da GTX 1060 e da RX 580. Eu já trouxe para vocês aqui diversos testes dessas placas, comparando lado a lado o desempenho em vários jogos, inclusive recentemente em lançamentos. Isso porque as placas ainda continuam no mercado, ainda continuam sendo vendidas e ainda despertam o interesse de muita gente, porque elas estão com um custo-benefício bem interessante. São placas capazes de rodar os jogos em alto, ultra ou, dependendo da situação, até no médio, em 1080p. Nós temos uma RX 580 de 8GB e uma GTX 1060 de 6GB. É bom lembrar que existem também modelos de 3GB no mercado, que a essa altura do campeonato eu realmente não recomendo. Temos ainda modelos GDDR5X, que no geral tem um desempenho igual em estoque da GTX 1060 de 6GB. Da RX 580 nós temos um modelo de 4GB, que tem um desempenho bem aproximado ali da versão de 8GB, mas, obviamente, com algumas limitações em relação à largura de banda e, especialmente, em relação à performance. Em alguns jogos ela tem uma pequena diferença de performance, mas também com um custo-benefício bem interessante. E nós temos um modelo de 2048 Stream Processors, que, se tudo der certo, não vai chegar aqui no Brasil. Então, por hora que você tem que se considerar no momento, seriam esses modelos. E, normalmente, o que você encontra à venda são os modelos RX 580 de 8GB e GTX 1060 de 6GB. Como eu disse para vocês, tanto faz GDDR5 ou GDDR5X. Em relação aos modelos que nós temos disponíveis, nós temos desde os mais baratos até os mais caros, aqueles que trazem algum diferencial em relação a clocks, em relação a algum recurso que a fabricante traz, ou mesmo em relação ali à refrigeração, que é um ponto bem importante. Então, nós temos uma GTX 1060, que, assim como as demais placas das gerações anteriores e das gerações atuais da NVIDIA, são bem dependentes no boost em relação à temperatura, então, vale sim a pena investir em uma placa que tenha um bom desempenho, não uma placa que seja a mais cara, não faz muito sentido. Assim como a RX 580, nós temos modelos como esse aqui da XFX, que traz um bom desempenho, um baixo nível de ruído e também traz ali um nível equilibrado de temperatura. Lembrando que você vai colocar isso dentro do seu case e você mora no Brasil tropical. Então, isso é bem importante na hora de considerar em qualquer modelo. Mas, no geral, você vai ficar bem com qualquer um dos modelos disponíveis, tá? Então, tem alguns modelos que vão fazer um pouco mais de ruído, mas, obviamente, vão custar mais barato, mas serão, sim, capazes de segurar o chip ali funcionando. Mas, não temos só a GTX 1060 e a RX 580 da geração anterior. Então, o que mais você tem para me recomendar, Robson? Bom, nós temos as placas da série 10 da NVIDIA e da série 500 da AMD, mas, diferente dessa faixa de desempenho, eu realmente não acho que estejam com um bom custo-benefício todas elas. Começando ali por RX 560 e GTX 1050. Lembrando que a RX 560 de 4GB, nesse momento, parece ser uma melhor opção do que a RX 560 de 2GB, ainda que seja uma plaquinha bem de entrada e que, provavelmente, o limite do chip vai chegar um pouco antes do limite da memória, vai bem você investir numa plaquinha de 4GB quando você encontrar num bom preço. Lembrando que a GTX 1050 já é mais difícil de encontrar o modelo de 2GB, provavelmente você encontra o modelo de 3GB por aí, e em desempenho, em média de desempenho, ela tende a ser superior à RX 560 e não é muito pouco, não. Ela tende a ser igual ou melhor. Em alguns casos, claro, a RX 560 pode sair melhor dependendo do jogo. A GTX 1050 Ti, que deveria ser concorrente da RX 560 de 4GB, porque ela tem 4GB, certo? Errado? Não é essa a comparação, mas muita gente faz. A GTX 1050 Ti não tem apresentado um bom custo-benefício, ela tem um desempenho legal, ela não precisa do conector de energia, ela tem esse diferencial bacana, ela tem um bom desempenho em geral para os jogos, para você rodar ali em médio, em high, dependendo dos jogos, em 1080p, mas quando você compara ela frente à RX 570, pede-se o argumento. A RX 570 está com um ótimo preço, custando na casa dos R$ 700, em algumas promoções pontuais, chega até abaixo dos R$ 700, e não dá nem para discutir. Em relação à performance, ela simplesmente destrói a GTX 1050 Ti. Então, pegando todo esse cenário, comparando todas as placas que nós temos das gerações anteriores, repare que eu estou falando de placas novas, apesar de nós termos opções no mercado usado, como o mercado usado está bem competitivo com o GTX 1070, 1070 Ti, nós temos vários modelos ali, como até GTX 980 Ti, que apresentam uma boa performance e ainda dão um bom caldo. Mas falando aqui de modelos novos, para quem está pensando em comprar novo, de repente montar um PC completo, ou comprar uma placa de vídeo para fazer upgrade, e não tem ali muita intimidade com o mercado de usados, ou simplesmente não quer arriscar, você tem ali as opções. Eu diria hoje, RX 570, para aquela faixa de desempenho de GTX 1050 Ti, mesmo que você tenha com um orçamento bem limitado, é muito difícil recomendar para vocês uma RX 560 ou mesmo uma GTX 1050. A 1050 Ti, só se ela estiver num preço muito bom, esse orçamento estiver extremamente limitado. Se você tiver qualquer coisa que dê para remanejar, eu realmente recomendo que você vá de RX 570, porque compensa demais. O desempenho dela em 1080p é realmente muito bom. Eu trouxe alguns testes aqui para vocês, mesmo com um setup limitado, que foi o Atom 200GE, vocês viram que o desempenho da RX 570 é bem satisfatório para 1080p. Então, para quem quer 60fps, seja no high, no ultra ou no médio, dependendo dos jogos mais exigentes, você vai ter um ótimo desempenho com a RX 570. Indiscutivelmente, para 1080p ultra, você tem RX 580 e GTX 1060. Nós tínhamos ali alguns bundles de jogos que estavam sendo enviados com placas da AMD, a promoção me parece que acabou, não temos de momento nenhum anúncio de outros jogos que vieram de brinde na compra. A GTX 1060 tem ali um bundle que está sendo oferecido, ou seja, um bônus. No geral, as duas placas têm o mesmo desempenho em média, eu costumo falar em média, porque em alguns jogos a RX 580 vai melhor, em outros a GTX 1060 vai melhor, mas na média elas têm o mesmo desempenho. Então, basta equilibrar ali para ver para você o que realmente importa. Elas têm alguns diferenciais, uma tem mais memória, consome um pouco mais, uma tem menos memória, consome um pouco menos. E dependendo do jogo que você joga, uma placa pode ter um desempenho melhor do que a outra, especificamente naquele pacote de jogos, ser mais interessante para vocês. Mas, no geral, a escolha basicamente se resume a isso, porque em preços elas estão praticamente empatadas, e em desempenho também não há o que se discutir. Então, nós temos ali pelo menos 3 ótimas opções para quem está pensando em fazer um upgrade agora, nesse momento, e procura um bom custo-benefício, você pode comprar sem medo. Ótimas placas, ótimo desempenho e um preço realmente bem honesto, galera. Eu espero que daqui para o fim da geração delas, de fato, a GTX 1060 já foi substituída, por assim dizer, pela GTX 1660 Ti. Deve vir a GTX 1660 para simplesmente tirar a GTX 1060 do mercado, mas, por enquanto, é onde ela está por aí. E, quem sabe, até lá no finzinho, no fim de estoque, ainda dê uma baixadinha de preço nessas duas placas, que você, em algumas promoções, encontra até abaixo de mil reais. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e deixe o seu comentário. Quero saber o que você acha dos preços dessas placas, do desempenho delas para os dias atuais, se você considera comprar uma delas, ou se já comprou e está feliz ou não com a compra. Se você tem outras sugestões para mais vídeos, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho